Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. Gente, hoje quinta-feira decidi começar a gravar mais um vlog para vocês para mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui de hoje e amanhã. E para começar eu quero mostrar para vocês esse lindo topo de bolo batizado. Então já vai aí, mete o dedo aqui no like, curte bastante esse vídeo que vai ter muita coisa bacana para vocês acompanharem. Olha só, olha só essa anjinha, ela é muito fofa e junto com a anjinha nós temos esses forminhas de brigadeiro aqui para acompanhar. Esse molde aqui é da lana banana craft e olha só que molde lindo. A anjinha aqui é para o topo de bolo, olha só. E as forminhas são para brigadeiro. E junto também tem esses topzinhos aqui ó, para botar em cupcake, em docinhos. São lindos, né? Temos a cruz, o anjinho e o Espírito Santo. E ele é vazado. Olha só que delicado. É muita fofura, né? Para começar uma quinta-feira. Vamos lá então, vamos embalar isso aqui tudinho e levar para os correios para chegar até semana que vem aqui da cliente e continuar com os outros pedidos. Vamos lá! Gente, olha só, pedidos já embaladinho. O do batizado vai aqui para Ponte Negro e esse aqui do safari vai para Minas Gerais. Agora eu vou fechar as caixinhas para o detalhe que eu faço levando o correio para mim. E aí 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 Agora a gente finalizou alguns topos de bolo e eu vou mostrar para vocês nos detalhes, esses topos lindos. Aqui é para um big bolo Maria 60. Aqui as flores são enormes, olha só. Olha que delicadeza. Ficou muito bonito esse cheio de camadinhas, Esse daqui, ó, ganhou meu coração Tem uma tropical Paty é a mamãe E a Valentina é a bebê Vai fazer 11 meses Olha esse flamingo, que lindo Apaixonei Tem essas flores bem coloridas Aqui tem esses leques Olha só que lindos Bem coloridos também Quando ganhar Com esse tipo de bolo, eu vou mandar pra vocês Aqui tem outro Que são só as 4 florzinhas Aqui tem um Do Paris Saint Germain Do futebol E pra finalizar, aí faltam as flores Só um pouquinho E pra finalizar, temos esse aqui Que é o tradicional topo de bolo Com nome flores E olha que bacana esse modelo De borboleta aqui Na molinha Dá um efeito incrível no bolo E pra quem não sabe, eu tenho um vídeo Ensinando a fazer Esse tipo de borboleta No final eu vou deixar Um card linkando Muito bacana, né Agora vamos Embalar isso aqui E mandar pra cliente Que ela tá esperando já Ai, apaixonei Esse daqui Já é de noite 7 e meia Mas é de noite Antes já tomou banho, né Thomas? Tava bom o banho? E a gente pediu pizza Sim, logo vai chegar, né Thomas? O que o Thomas quer? Café? Tu não pode tomar café Tu é muito pequeno? Sim Gente O Thomas é viciado em café Vocês não fazem ideia Ele não toma leite Ele come leite em pó Mas ele não toma leite E adora tomar um café Tu quer um café? Sim Tá, a mamãe já vai fazer, tá? Vamos esperar primeiro chegar a pizza, tá bom? Vou Tá Fazer o que? Puxou pela mãe? A mãe não tomar leite Toma café também? A nossa pizza chegou Vamos ver aqui Uau Você gosta, Thomas? O Thomas adora cebola e azeitona Ele cata Eu pego português Porque vem cebola dentro Porque ele cata cebola primeiro, né filho? Tu gosta de cebola? Tu gosta de cebola? Sim A gente compra pizza da Casa das Pizzas A gente adora A gente guarda esses selinhos aqui Aqui eu tomo saco na mão até da outra vez Estamos juntando pra trocar Tem uns 40 já Não troquei ainda, né? Mas tá indo, né filho? Pede pro pai os pratos pra gente poder comer Aproveitando ainda a noite Eu quero mostrar pra vocês alguns tipos de bolo Que foram feitos hoje Esse daqui é o da Brenda Olha só como ficou lindo Tem uma moana Eu tenho aqui a moana baby Os bichinhos Árvores feitas em camada As flores, bem tropical Aqui eu tenho Cerveja Budweiser Esse daqui também foi minha paixão Do Gael O tema é Do Léo Caminhão Olha só Todo um scrapbook Todo em camadas Olha se não é a perfeição de caminhão Todo o topo foi feito em camadas Nada de impressão Eu tô encantada com tudo isso Eu tô encantada com tudo isso Olha só Ah, essa estradinha também, olha Em camadinhas Bem bacana Aqui temos no topo safari Esse foi impresso Esse foi impresso, né Tirando o nome Todos os nomes são cheios de camada Porque aqui a gente ama uma camada Olha os detalhes que dá Aqui também, ó O boteco do Thiago Tem bastante camadas Cada um deles tem quatro camadas No total E a gente adora E também temos Esse topo de bolo aqui Da Tique Bell Da Sininho Para os oito mesas da Aurora Também ficou muito bonitinho Quando eu tiver as fotos dos bolos Vou postar no Insta Então me segue no Insta Arroba bateria ponto papelaria Para acompanhar todas essas lindezas aqui Gente, olha só Eu tô aqui finalizando alguns trabalhos E eu queria mostrar pra vocês O livrinho de colorim Ele ficou muito legal E foi a primeira vez que eu fiz Vou mostrar com detalhes pra vocês Gente, olha só O livrinho ele ficou assim Eu fiz ele em... A capa dele é em papel fotográfico 180 Brilho A minha impressora Ela imprime sem bordas Sem imagens E olha só como é que ficou Bem legal o acabamento Ficou show de bola Eu fiquei apaixonada Olha só E dentro Eu coloquei 16 desenhos No tema, né Pra pintar Olha como ficou bacana Se por acaso vocês querem aprender a fazer esse tipo de livrinho Comenta aí embaixo pra mim Marcieli ensina um livrinho E com certeza eu vou fazer um vídeo especial Ensinando o jeito que eu fiz eles Ficaram muito legais E pra dar um acabamento mais profissional também Eu botei essa lapelinha aqui em cima Escrevendo Edição limitada em comemoração ao ano do Benjamin Olha como ficou show de bola Aqui ó Minha login com o telefone Não pode faltar E os personagens Ficou bem bacana Esse acabamento também Gente Eu vou finalizar esse vídeo Senão ele vai ficar um vídeo muito longo, tá Eu queria terminar esse kit aqui Pra mostrar pra vocês nesse vídeo Mas como eu não consegui terminar ele Vou mostrar no próximo vídeo, tá Aqui o Halloween E a minha Moana Tive que fazer uns ajustes E como eu tive que dar preferência Pra outras coisas Eu deixei aqueles kits ali Pra finalizar amanhã Mas falta muita pouca coisa mesmo Hoje de tarde eu dei preferência Pra fazer umas cardenetas escolares Não É cardenetas de saúde Não é escolares, tá Eu fiz umas cardenetas A gente fez umas cardenetas de saúde E isso saiu Olha só Deixa eu mostrar pra vocês algumas capinhas, tá Olha que linda essa daqui A contracapa, a parte de dentro Amanhã também vou montar elas Olha que linda essa capa minimalista Lindo, lindo, lindo Tem mais uma de super heroines Ó Tem aqui uma de soldado Olha que bacana Todas estão muito fofas Essa aqui de princesa Quando é menina Eu coloco a capa holográfica na frente Vai dar um brilho diferente Olha que bacana Princesas E esse tema aqui Muito fofo Borboletas Ai, todas estão muito fofas E é isso então Muito, 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 muito obrigado Por ter ficado comigo até aqui Não esqueça de deixar um like Porque isso é muito importante pra mim Comenta aí embaixo O que você gostaria de ver aqui no canal E Se inscreva no canal Isso aí Se inscreva no canal Porque isso também é muito importante pra mim E tem várias dicas bacanas aqui Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo